A CIDADE NO BRASIL Ela quer transar, me chamou pra foder Quer se aventurar, quer uma noite de prazer Quer fumar meu ice, quer curtir, quer beber E a sua BCD Machuquei, machuquei, a chota da parte Ela geme bem e me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro e põe no talo Sem querer gozei Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro e põe no talo Sem querer gozei Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro e põe no talo Sem querer gozei Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro e põe no talo Sem querer gozei Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro e põe no talo Sem querer gozei Ela quer transar, me chamou pra foder Quer se aventurar, quer uma noite de prazer Quer fumar meu ice, quer curtir, quer beber E a sua BCT Machuquei, machuquei Machuquei, a chota da parte Ela geme bem e me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro e põe no talo Sem querer gozei Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro e põe no talo Sem querer gozei Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro e põe no talo Sem querer gozei Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro e põe no talo Sem querer gozei Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro e põe no talo Sem querer gozei justuca 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 justaney